O livro do barco Pé de Manga, a partir dele estão Antônio e Giovanni. Aê, Antônio já estão matando tudo, hein? Vai devagar, gente. Vai devagar. Aê, Antônio já está matando tudo, hein? Vai devagar. Vocês já ouviram, né? Giovanni não gosta de barulho, ele faz barulho, não gosta de barulho. Eu estou em capricha, eu estou em capricha, eu estou em capricha para ele, para bichar, não, seu filho. É. Tem que abrinchado, o jovão não está brincando não, ele toca na cabeça, hein? Agora ele mata, seu jovão! Ele matou? Ele vai matar essa aí e vai cair seu jogo, hein? Ele também revocou a cabeça, estou bem? Ei, seu jovão! Pode fazer tiro dele! Não pode fazer tiro com o jovem, né? Ele não é aqui o ganhador do nível. Ei, seu Antônio! Ainda bem que você deu o ganhador, senão você está relaxado! Deu e não! Deu e não! A oito está fechando a bolinha! Você nem matou porque senão ele não encerrou! Ei, seu Antônio, o canal que você tiver que até vir para o Brasil! E o Matheus, seu Antônio, joga mais não? O Matheus joga mais? O Matheus não está ligado! Cadê o Macabunha? Não dá o telefone dele, deixa eu ligar para ele, para ele vir aqui! Hehehe! Tem que gravar na filha? Lembrando! Muito boa tarde, gente! Esse é o canal Siluquê do Recanto, gravando aqui, ao vivo! Olha aí para a câmara, você está passando tudo aí para a câmara, do barco pé de magra do Brasil, um jogo entre Antônio e Ganselão, é não, é Giovanni, desculpa Ganselão, é o Giovanni, calma rapaz, eu estou onde você? Isso aqui é, está nervoso, eu paro a câmara, de frente ao viva do Brasil, está não, está desculado, está os algúrbios passando aqui? Não, não tem o seu velho, não tem o número dele, é isso aqui, espera aí, espera aí, espera, vamos, espera, vamos, dá-lhe depressa, Agora, vamos, deixa luego, vamos, deixa aí, vamos lá, vamos, deixa aí, vamos, deixa aí, vamos, deixa aí, vamos. Tá com medo, tá com medo de perder! Esse que é o joão aí, com medo de perder! Reclamando que ele tá com medo de perder! O pessoal que começa a reclamar é perder, hein? Mas você não pedia dança do que você, não! Não, não, não! O homem tem que me dar essa mesa! É o nosso treinamento! Pé de manca! Casa Lúcia do Brasil! É, claro, tem que fazer um jogo bom, mas não é feio, né? Não é feio! Calma, Giovanni! Mas não tem bola pra frente, né? Filhetinho! Aí ganhou o jogo, não! Vai descolar! Tem que matar pro chão! É medroso! Matou? Matou! Vixe, o homem é perigoso! O homem é muito perigoso! Eu não sei não! Acho que ele levou uma sinuca, né? Acho que ele levou uma sinuca, o que eu tenho que tirar a bola! Ele não é besta! É não, Casabu! Se você não faz isso! Passou! Passou pra onde, burro? Passou pra onde! Se você matar essa bola, você tá roubando muito, hein? Você ainda deixou pra um homem matar a outra! Você ainda deixou pra um homem matar! Você ainda deixou pra um homem matar! Você deu certo? Essa aí que sai, é! Mas deixou! É o canal Sinuque do Recanto aqui do carro! Pede, mano! Eu tô prazer! Deixou na boca! Giovanni, tu queres essa jogada! Eu esperava mais de você, Giovanni! Olha, na tua jogada eu esperava mais! Se não andou nem a besta não! Já vai te ajudar! Ai 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 ai! Tchau! Tchau, Giovanni! Agora, agora vamos ver o que que dá, né? Eu sou o Antônio Giovanni! Aqui no quarto, Pede Mãe para o Brasil! O canal do Sinuque do Recanto! Falando assim, sabe por quê? Porque o Giovanni daqui não pode ouvir, você fala algo! Porque tem problemas nos ouvidos! Dizem que dá problema! Tem problema! Fazer o quê, né? Cada doido em seu maninho, né? Tem jogadinho que já assiste ao vivo aqui no Bapé de Manga! Seis minutos! Quase sete minutos! Já de uma parte de partida! Desse jeito! Vai dar uns dez minutos! Tem coragem, Giovanni? Não! Tem não! Tem? Tem! Deixou, Giovanni? Já perdeu o jogo, Giovanni? Deixou, Giovanni! Oh, mata! Deixa na boca pro seu Atonho! É! É! O Giovanni ao vivo pra todo o Brasil! O nosso Niquinho do Recanto! Opa! A corra, mano! Agora você quer ouvir! Já vem nem oitrobo, hein? Aí você quer ouvir, né? É! Agora eu quero ouvir! É! É!